Pra toda vaqueirama do meu Brasil, olha o sucesso aí Mais um do Edson Souza, compositor Essa vaqueira partiu meu coração Me largou, foi embora e me deixou na solidão Mas vaqueiros olha pra trás pra ver se foi valeu ou não Pra tocar em todos os paredões do meu Brasil, chama meu bater Oh, porra, o sol Gravou aí, vem, 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 vem Não sei por que que essa mulher fez isso comigo Por ela eu parei de correr, já me deixei de beber Tarei até de faria com meus amigos Olha a catéria, o meu cabalo sofreu com esse gatinho Mas essa dona daí me fez sofrer Pra mim na pista da paixão, pois era o amor Eu dediquei a vida a ela, mesmo assim ela se foi Agora eu tô recuperado e sei o que passei Vou arrancar seu nome na aba da cena Voltar a corrigada e vou te esquecer E essa vaqueira partiu meu coração Me largou, foi embora e me deixou na solidão Mas vai queiro só olhar pra trás pra ver se foi valeu ou não E essa vaqueira partiu meu coração Me largou, foi embora e me deixou na solidão Mas vai queiro só olhar pra trás pra ver se foi valeu ou não Não sei por que que essa mulher fez isso comigo Por ela eu parei de correr, já me deixei de beber Parei até de faria com meus amigos Olha a catéria, o meu cabalo sofreu com esse gatinho Mas essa querida aí me fez sofrer Pra mim na pista da paixão, pois era o amor Eu dediquei a vida a ela, mesmo assim ela se foi Agora eu tô recuperado e sei o que passei Vou arrancar seu nome na aba da cena Voltar a corrigada e vou te esquecer E essa vaqueira partiu meu coração Me largou, foi embora e me deixou na solidão Mas vai queiro só olhar pra trás pra ver se foi valeu ou não E essa vaqueira partiu meu coração Me largou, foi embora e me deixou na solidão Mas vai queiro só olhar pra trás pra ver se foi valeu ou não E soura, é isso aí, meu parceiro lobão Bora, Paulinho do Aço, meu parceiro forte Daniel, açaí do portão, bota quente aí Mateuzinho do Carvalho, segura que essa é sucesso Bora, David, Palho das Flores Jota, Jesus Bora lá Olha o forró de pau, viu, aê O alô pra galera massa da oficina Meu parceiro é Dini Tantan e meu parceiro, como estamos juntos Desino uma caixa de fazenda Rodeada de alpente, mato e carruê Na época, o alha, a pilha era o Iphone Carteiro e meio, cunheiro e chuveiro Eu quero que meus filhos tenham Uma infância simples como a minha Que a gente não tinha dinheiro Mas mais de liberdade tinha Cercado de amigos o campo E o campo de rito cerca E vai que o passado não volta Eu vou pra vida no passar Meus filhos sentireiro Arco-íris Contentar a lua cheia As planas nascem Deitada por do Eu só me procuro Correndo que na rua Eles não tão vendo Eu quero que meus filhos tenham Uma infância simples como a minha A gente não tinha dinheiro Mas mais de liberdade tinha Cercado de amigos o campo E o campo de vindo cerca E o jogo do passado não volta Eu vou na vida no passar Esse aqui é meu barqueiro Jura e adora essa música Que hoje Se enchei de bugações A parceira é que eu sei Bora, bota pra quebrar Eu sei Numa casa de fazenda Rodeada de alfândido E bato em carro E Maré com raio A pina era o alfone Carte era o imbeco E era o chuveiro Eu quero que meus filhos tenham Uma infância simples como a minha A gente não tinha dinheiro Mas mais de liberdade tinha Cercado de amigos o campo E o campo de vindo cerca E o jogo do passado não volta Eu vou na vida no passar Meus filhos tem que ver o arco-íris Contra a clara, a lua cheia As plantas nascem Deitado a pouco, só me procuro Se vendo que tá rua E eles não tão vendo Eu quero que meus filhos tenham Uma infância simples como a minha A gente não tinha dinheiro Mas faz de liberdade tinha Cercado de amigos o campo E o campo livre do certo Liga que o passado não volta E o romano a vida no passar Oh, forrozão Grava aí Bem-vindo O filho do rei Paulinho do assa Adora essas músicas Embora Daniela saia do portão Bora lá Perigo do assa Perigo do assa Perigo do assa Perigo do assa Relaxa Você tá na minha Eu também te quero Larga de investir O nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de investir O nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz de que um Porque eu sei que tá vindo Já tu chapada E qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Quando o garoto apagou a luz Eu te agarrei Novinha, pode pá Eu te beijei Novinha, pode pá Eu te beijei Novinha, o Novinha, o Novinha Eu te agarrei Novinha, pode pá Eu te beijei Novinha, pode pá Eu te abracei Novinha, o Novinha, o Novinha E isso é o meu forró de farra Acabou com dúvida feminina lá em Flores Bora meu parceiro Agora o amateur é Que vitor dokraus Você tá na minha e eu também te quero Larga de vencer, o nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de vencer, o nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Vou pra te abraçar e pra te beijar Nem faz riquinho porque eu sei que da vida Já tô chapada e qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o garoto apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode falar Eu te beijei, novinha, pode falar Ficou que sei, novinha, por novinha Eu te agarrei, novinha, pode falar Eu te abracei, novinha, pode falar Eu te agarrei, novinha, por novinha, por novinha Bora meu parceiro Jefferson, divulgações Bota quente aí Meu parceiro Fábio Serenço, LF da Lone Vou estressar, bora meu parceiro Início Bora Lone, Martins, Paredinha, Pai Fim Esse é moral Bruno Souza, divulgações Meu parceiro Gordino, Lava, Jacabe, Russa Esse seu namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Acaba de uma vez com esse fruto Ele lhe bota com respeito e não dá atenção Vou largar ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não falar logo eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia Eu tô vinha, gente, faz amor Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia Eu tô vinha, gente, faz amor Grava aí Bem-vindo O fim do rei O fim do rei Equipe joga o Gerson E o paredão estrela Bora meu parceiro Gênger Mano, bora Silvestre Depois bebida Esse seu namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse fruto Ele me conta com respeito e não dá atenção Vou largar ele e vem deitar no meu colchão Você não fala logo, eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou falar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia Eu tô linda que a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia Eu tô linda que a gente faz amor Agora Lourinho, Martins, parei, meu pai, filho Bruno Souza, divulgação Com o Maraco, Jardim, com o meu porró de pau Viva ele Parei no H&J, autologia Olha aí, tem piúdica, as raças do espinho Tô aqui pra te contar Porque tá tudo em paz Tudo bem, e já nem te amou mais Eu não tinha me tratar E você que eu só vi Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura Me vou dar Passar um rado Esquece do negócio de galo Se fez uma cozinha maior Mas juntar a família é dó Então esquece J, agora é bem melhor Coração, receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração, receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente Coração, meu doutor E é, senhor, eu tô de alta Nem sinto mais, só falta E é, senhor, eu tô de alta Nem sinto mais, só falta E é, senhor, eu tô de alta E aquela loucura De mudar pra Salvador Esquece do negócio de galo Se fez uma cozinha maior Mas juntar a família é dó Então esquece J, agora é bem melhor Coração, receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente Eu sou paciente Coração, meu doutor E é, senhor, eu ganhei alta Nem sinto mais, só falta E é, senhor, eu ganhei alta Nem sinto mais, só falta Olha o Farrão de Barra, o Ivo, aê Bora Silvestre, o Depósito e Bebida Junilson, sonho de qualidade Meu parceiro, Junilson Bora, lá do Meriva Pancadamba, todo quente, aê Dejane da Mídia Meu parceiro forte Bora, David Palio da Sônia Bora, Alisson Bota quente, aê Olha, eu nasci e me criei no lome do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada E precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo a paixona Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo a paixona Primeira vaquejada, depois dela Hoje eu bebo a paixona Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo a paixona Primeira vaquejada, depois dela Pra cantar comigo Chega pra cá meu parceiro, Lutinho do Lima Homem do forró de fronte, aê Bora, Romulo Forró de parra Olha, eu nasci e me criei no lome do cavalo Olha que o meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem preciso falar como tudo acabou E hoje eu bebo a paixona Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo a paixona Primeira vaquejada, depois dela E hoje eu bebo a paixona Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo a paixona Primeira vaquejada, depois dela Valeu, galera, bom, do forró de parra Valeu, o forró de fronte, aê Valeu, Romulo, cantor Valeu, Romulo, cantor Valeu, meu parceiro, Lutinho do Lima Homem do forró de fronte Bora, Lune Martins, meu parceiro forte O homem da parede, a pai, filho Toca essa aqui Rumo, sonsa, divulgação Olha o forró de parra ao vivo, aê Bora, Juninho, o som, bota quente, aê Seja divulgações, o paredão do Juninho Bota quente, aê Você juntou com as amigas A praia de Jacobão Eu chamo as primas, as colegas Também chamo as irmãs E hoje vai rolar Eu tô embrasadão É na beirada, a praia Olha, liguei meu parede Já aumentei o volume Me dombeiro e vou pra cadão E só pra dar um pique As alvinhas porão Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão Grava aí, Baby Miss O Filho do Rei Você juntou com as amigas A praia de Jacobão Eu chamo as primas, as colegas Também chamo as irmãs E hoje vai rolar Eu tô embrasadão É na beirada, a praia Liguei meu parede E só pra dar um pique As alvinhas Olha aqui, só pra dar um pique As alvinhas porão Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai Ela bota a mão, bota a mão Opa, dá pra tocar forró Bora, Dave, palho da flora e toca Meu forró de parra Bora, Lisson, meu parceiro forte Olha o forró de parra O mil, aê E o parede e a suquita botando quente Bora, meu parceiro, a praia Tudo bem Só de tá com você, fico bem Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Pra mexer com o coração Olha o forró de parra O mil, aê Equipe Jota, Gê, sua bala Bora, Silvestre, é forte bebida E se eu desvira minha alma Será que ela também te sinta O amor é que às vezes se esconde Embaixo dos lençóis E flita Tenho vontade de ir mais longe Mas não tenho certeza Se ainda eu posso Certeza que eu posso ir Além do que virar seus olhos Além de transvirar seus foros Além de arrancar sua boca Além de mostrar o caminho que você percorre Com a sua boca Mas ó, é só ideia boba É só ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem E só de tá com você, fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem E tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Bora junir o som, bora meu parceiro Alando, o medo e o empacador Volta aqui, tiaê Oh Se me desvira minha alma Será que ela também te sinta O amor é que às vezes se esconde Embaixo dos lençóis E flita Tenho vontade de ir mais longe Mas não tenho certeza Se ainda eu posso Certeza que eu posso ir Além do que virar seus olhos Além de transfirar seus foros Além de arrancar sua boca Além de mostrar o caminho Que você percorre Com a sua boca Mas ó, é só ideia boba É só ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem E tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Oh, manda pra tocar forró Bora meu parceiro Lúcio Martins O homem da parede Meu pai, filho, essa toca meu forró Ele vai, ei Bora Bruno Souza Divulgações Esse é moral Paredinho suquito de russa Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você Fico bem Posso não ser o amor da sua vida Olha o forró Olha o forró de forró Viva aí Repertório novo aí Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça E não dá mais Quero uma briga em cima da outra Oh, moça, não dá mais Quero uma briga em cima da outra Vou falar com suas amigas pra lá Coitado, vela, não vou tá perdido em mim aqui me dá Vai com suas amigas pra lá Coitado, vela, não vou tá perdido em mim aqui me dá Não dá mais Quero uma briga em cima da outra Oh, moça, não dá mais Quero uma briga em cima da outra Olha o forró de pau Viva aí É pra tocar, é pra tocar, é pra tocar no paredão Cheio, cheio, mano, jota, gê, só, melhor do vale Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça E não dá mais Quero uma briga em cima da outra Oh, moça, não dá mais Quero uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Coitado, vela, não vou tá perdido em mim aqui me dá Vai com suas amigas pra lá Coitado, vela, não vou tá perdido em mim aqui me dá Não dá mais Era uma brinca em cima da outra, a moça não dá marra Era uma brinca em cima, olha o forró de pau e vai Pare de malcriada, toca meu forró de pau, bora tudo do paredão Onde fica a dor do São José, bota aqui, tá aí Bora pau e do asco, meu parceiro forte Tô animo o som lá de Aracate, meu parceiro Rafaels e portazes lá de Aguaruana Esse é morar E quem me perdeu e chora, chora eu nem sei porquê Se com você quem teve a culpa, agora não vem evitar desculpa E quem me perdeu e chora, chora eu nem sei porquê E quem me perdeu e chora, chora eu nem sei porquê Se foi você quem teve a culpa, agora não vem evitar desculpa E quem me perdeu e chora, chora eu nem sei porquê E quem me perdeu e chora, chora eu nem sei porquê Se foi você quem teve a culpa, agora não vem evitar desculpa E quem me perdeu e chora, chora eu nem sei porquê E quem me perdeu e chora eu nem sei porquê E quem me perdeu e chora, chora eu nem sei porquê E quem me perdeu e chora eu nem sei porquê Segura eu nem sei porquê E quem me perdeu e chora, chora eu nem sei porquê Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E é esse dia aí Justamente esse dia Não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Oi Rebunil, que tal o nome dele? Volta pra quebrar! Bora, Cabo, ouço, acessora, leção, publicidades Bora, meu parceiro forte aí! Entre ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser rodada O dia que eu vou guardar esse amor que trago em mim Ou me fala Como é que eu vou pegar na sua mão de não poder Me levar pra cá E chegar tão perto assim da sua mão de não poder Um beijar E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E é esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só me zá e me esqueça Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Oh, manda pra tocar forró Olha o forró de pau vivo, aê Por aqui é o radiamento, a fronteira do Kelvin, aê Ei, que perversão Academia, bebida certa, tamo junto Loja, presente, arte também tá comigo E essa menina é um problema É cheia de esquema, olha que é complicada Ou você pensa que ela é calma Mas ela tem alma de pipa voada Vou falar que bota a casa das amigas E mente pra mãe e pro pai Coloca uma roupa por baixo Parece uma vida divina, ela sai Hoje vai sair com as amiguinha, vai Hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai chamar o probleminha, vai Hoje o negócio vai ser bom Hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai sair com as amiguinha, vai Hoje vai chamar o probleminha, vai Ela vai descer até o chão E vai gostoso até o chão Essa menina é um problema É cheia de esquema e é complicada Você pensa que ela é calma Mas ela tem alma de pipa voada Vou falar que vai pra casada As amigas comente pra mãe e pro pai Coloca uma roupa por baixo Parece uma fita de fim dela Hoje vai sair com a sua amiguinha Vai, hoje a gata vai perder a linha Vai, hoje vai chamar o probleminha Vai, hoje o negócio vai ser bom Hoje vai sair com a sua amiguinha Vai, hoje a gata vai perder a linha Vai, hoje vai chamar o probleminha Vai, ela vai descer até o chão Oh, minha charaba Oh, minha charaba E olha, minha charaba Oh, minha charaba E olha, minha charaba E vai gostoso até o chão Oh, minha charaba Oh, minha charaba E vai gostoso até o chão Olha o forró de pau Oh, minha charaba E vai, hoje o chão E vai gostoso até o chão E vai gostoso até o chão Oh, minha charaba E vai gostoso até o chão Tão, 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 tão Você vai aguentar Não, não vai gostoso até o chão Não vai gostoso até o chão E vai gostoso até o chão Tão, 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 tão Vai, malandra Eita, luta Brincando com o cungu Vai, vai, vai Vai pra tocar no paredor Oh, forrózão Açaí, Cielo, Mano, no Norte Bota aqui, tchau Bora, Matheusinho, no Cabaré Bora, Felipe, divulgações Bota, divulgações E o rei, esse é moral Tem divulgações